Agradecer ao Germano por o convite e a oportunidade de conviver pelo menos durante esse curto espaço de tempo, conviver com um grupo de pessoas para a gente discutir física. Isso aí é uma oportunidade muito importante de falar sobre física, sobre os trabalhos que a gente faz e as coisas que são importantes para o nosso cotidiano. Bom, esse trabalho é um trabalho que ele teve início na tese de mestrado da Jordana, a Jordana foi uma aluna de mestrado nossa, teve a colaboração de Moisés, que foi orientada da Jordana, assim como o Honolfo, teve a participação também do mestre, que é um colaborador nosso do mestrado da MENA, e eu também que fui o orientador da Jordana. Bom, uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar nesse trabalho, é que esse trabalho na realidade ele reflete uma procura de linha de pesquisa que nós fazemos ao longo tempo em que as propriedades básicas dessas linhas de pesquisa devem ser, elas devem ter facilidade no tratamento matemático, ou seja, não pode ser nada altamente complexo do ponto de vista matemático, como nós só temos um curso de mestrado, então a gente não pode, e são poucos estudantes que nós mesmos formamos, então a gente não pode perder muito tempo, a gente não pode achar que o estudante pode perder muito tempo na aprendizagem da matemática sofisticada para tratar os problemas, então normalmente as características desse tipo de trabalho tem que ter que me faça no cenário de pesquisa matemática, por sua vez tem que ter outras propriedades, porque esses trabalhos devem ser complicados, então tem que ser trabalhos que tenham dentro dele algum conteúdo físico interessante que justifique a sua comunicação, e hoje tem uma cobrança muito forte ainda, que é em cima de alguma aplicabilidade experimental, certo? Ou seja, a gente tem que procurar um modelo que deve ser exatamente solúvel e que tenha alguma aplicabilidade experimental e tenha alguma física interessante por trás, por isso tem aqui um efeito magnético talórico, que é um efeito que a gente está começando a estudar e tem um emaranhamento térmico, né? E é um modelo EZ, que é um modelo extremamente simples, ou seja, a gente consegue resolvê-lo de forma razoável e para que ele não seja trivial, ele está em uma rede, ele está em uma cadeia, né? Que a gente chama de diamante, né? E a gente acopla um EZ com X, Y, Z. Então a gente tem como base o EZ, agora é uma cadeia um pouco mais complexa, mas mesmo assim, essa cadeia tem um motor de propriedades físicas interessantes, né? Que a gente procura e está tentando cada vez mais explorar. Então essa é a linha que a gente tem tentado atacar nos últimos dois ou três anos. Os modelos que a gente analisa tem que ter essas propriedades. Tem que ter matemáticas simples, no máximo quase 100 graus, certo? Mas tem que ter uma física interessante. Bom, por isso a gente foi para essa linha. E aí, falar um pouco sobre a UFLA, né? A UFLA é uma universidade muito antiga e ela está em um processo de crescimento muito rápido nos últimos anos, né? Então, na UFLA, em breve, a gente vai ter o departamento de física, nós temos um mestrado em associação com Alfenas e com São João. A gente espera que vem abrir um curso de engenharia física. A gente tem um curso de ciência-atura, tem um curso de mestrado profissionalizante. A universidade tem 32 cursos de mestrado e doutorado. A gente vai abrir e está abrindo seis cursos de engenharia nos últimos dois anos e provavelmente nós teremos várias oportunidades nos próximos anos. Ou seja, a gente está em um crescimento muito grande e espero que em breve a gente consolide esse crescimento de uma UFLA. Bom, agora sobre a apresentação, né? Ela vai ter uma introdução, vou falar sobre o modelo, sobre o diagrama de fase, como eu obtenho o diagrama de fase, aí eu vou explorar um pouco algumas propriedades de termodinâmica, de magnetização, e aí depois um pouco de efeito mais queso calórico, por último o emaranhamento térmico e finalmente as conclusões. Bom, quais são as características que nós vamos explorar desse modelo, né? Primeiro a gente tem que olhar a decoração que esse modelo vai estar, ou seja, o tipo de rede que nós vamos manipular é uma rede do tipo diamante, e nessa rede eu vou acoplar o LISI e o XYZ. Esse sistema tem que ser exatamente solúvel, ele tem infração geométrica, que é uma propriedade física muito interessante, e agora nós faz propriedade magnética calor, e por último o emaranhamento térmico. Bom, então o que é uma rede do tipo diamante, certo? É uma rede desse tipo, né? Então essa rede ela, aqui por exemplo a gente tem uma célula, essa célula vai se repetindo, e essa rede é uma rede infinita, com condição de contorno periódica, e aqui eu tenho os meus átomos, né? A interação entre esse ato e esse e esse é uma interação tipo ISI, e a minha interação entre esse ato e esse é uma interação tipo XYZ. Ou seja, todo o meu complicador está aqui, porque se eu colocasse todos os atos para interagir com a interação tipo XYZ, essa rede não teria solução. Se não teria solução analítica, a gente estaria perdendo uma das propriedades básicas que eu quero, que a gente quer que os nossos estudantes tenham os modelos que eles vão analisar. Por isso o XYZ só está aqui, ele não está aqui, nem aqui, nem aqui, certo? Ou seja, eu concentro um modelo mais elaborado nessa região, correto? E observem que o nome dessa rede é uma rede tipo diamante por causa da foca. Existem vários outros tipos de redes que a gente poderia estudar, mas a gente escolheu essa daqui pela sua simplicidade, porque a gente já tinha usado essa rede em outros modelos. Então a gente já tinha uma técnica desenvolvida para redes desse tipo. Então era absolutamente tranquilo a gente analisar. Então sempre que tem um S maiúsculo, certa interação aqui entre esses caras, é uma interação que vai ter componente Z multiplicado por J, e a componente XYZ vai ter um fator de anisotropia, que será envolvido na contribuição da interação do eixo X e do eixo Y. Do eixo Z é o tradicional J e o modelo de Y, que só tem interação envolvendo os spins J, vai ter um J0 que vai medir essa energia. Bom, a Hamiltoniana seria essa. Então, no eixo X, observe que aparece um grama. No eixo Y também aparece um grama. Então a energia que está relacionada, a interação entre o Y e o X, são diferentes da energia que está relacionada com a interação entre as componentes de spins do eixo Z nessa região. No eixo Z, nós temos o JZ e aqui nós temos o J, né, e o menos G. E aqui a gente tem a interação tipo Y, por quê? Esse cara ele fala, ele vai falar com esse e com esse através de interações tipo Y. Então essa contribuição vem daqui, tem a contribuição do campo magnético, tanto para esses sítios, quanto para esses sítios. E aqui o sigma, normalmente a gente associa mais ou menos meio, né, e as matrizes de spins, S e alfa, né, que estão relacionadas às matrizes do palco. Então essa Hamiltoniana descreve a energia do nosso sistema. Então, se nós sabemos a energia que está relacionada à estrutura desse sistema, a gente não pode começar a pensar e estudar a ferro dinâmica desse sistema. Bom, mas o que que acontece? Eu tenho que definir aqui qual é basicamente a minha plaqueta unitária ou a minha célula unitária, ou seja, a estrutura que eu vou repetir no meu sistema como um todo para formar o sistema. Então, se eu pego isso daqui e repito na cadeia como um todo, eu fomo o meu sistema. Então, para mim é importante a energia de interação entre dois sítios, que é o HI e mais 1, tá certo? Essas aqui seriam o sítio I, ou a plaqueta I, e aqui estaria a plaqueta I mais 1. Então, essa energia para a gente é interessante. Por que que é interessante? Porque todo o resto eu posso construir a partir dessa plaqueta. Bom, então, essa energia aqui eu posso descrevê-la em termos de uma matriz 4x4, porque, pelo ponto de vista quântico, a energia é um operador, então H é um operador Hamiltoniano. Esses caras são matrizes 2x2, o SX, o SY e o SZ, que são matrizes 2x2. Então, isso daqui eu posso descrever desse operador em uma matriz 4x4. E o que que acontece? Com essa matriz 4x4, essa matriz 4x4 é a base de todo o resto que eu vou fazer, certo? Por que? Esse é um operador Hamiltoniano. Se eu calco os alto valores dessa matriz, eu vou ter as energias associadas a esse sistema. E com as energias associadas a esse sistema, eu vou fazer a termodinâmica, vou estudar a magnetização, vou estudar todas as propriedades que me interessam no meu sistema. Mas observe que é uma matriz 4x4. Bom, aí a gente poderia imaginar que é uma matriz 4x4, nós teríamos um problema certo. Por que? Para calcular os altos valores, eu vou precisar de equação de quarto grau. Não, para esse caso não. Por que para esse caso não? Quando a gente começou a manipular esse problema, a gente colocava o campo magnético no eixo X, Y e Z. Resultado, aparecia a contribuição aqui e a contribuição aqui. Quando a estudante ia manipular, aparecia a equação pública e ela não conseguia sair do lugar. Então, para simplificar matematicamente, o que a gente fez? A gente tirou a contribuição do campo magnético do eixo X e do eixo Y. Então, não apareceu as escadas e essa matriz começou a ter 4 alto valores facilmente manipulados. Quando a estudante começou a trabalhar com esses termos, foi um verdadeiro inferno. Ela passou um mês e meio tentando trabalhar de forma razoável com as equações públicas e a coisa não evoluiu. Não evoluiu e a gente começou a questionar. Porque, como a gente precisa de todos os altos valores aí, e há aqui a possibilidade, do segundo e do maior alto valor da raiz pública trocar de ordem. E é isso que já gerou para a gente uma certa instabilidade em relação ao problema. Então, tiramos a raiz pública. Tiramos a raiz pública, eliminando os quantos magnéticos que lindem contribuir com esses dois equipamentos. Então, passamos para ter uma equação, uma runa tonena, representada pela matriz 4x4, mais os altos valores extremamente simples de ser repetidos. Bom, o que são esses quatro altos valores? Observem que o problema é simples. Certo? Esse cara aqui é uma raiz quadrada. Então, na realidade, o que a gente encontrou foi uma raiz, foi uma solução, uma equação no segundo grau, né? Duas outras equações muito simples de ser indeterminadas. Então, problema simples. Muito simples, nada de complicado do ponto de vista materialístico. Por mais, a gente precisa também usar os vetores. Porque se a gente pretende analisar esse sistema como um todo, não basta eu saber o valor dele da energia. Eu preciso saber que estado está relacionado a essa energia. Ou seja, que configuração está relacionada, que configuração daquela plaqueta está relacionada a essa energia. Então, com esses candidatos aqui, a gente pode tentar fazer um diagrama de fase, determinando quem é o mínimo entre todas essas possíveis energias. E, ao determinar o mínimo, eu sei exatamente qual é o estado em um sistema tal. Observem que isso é feito um e-mail de forma trivialística. Certo? Isso daqui o Maple não fornece. Eu tinha até... Eu tinha até trago um arquivo em Maple para mostrar como isso foi legal. Um Maple faz isso e um Maple faz isso. Resta a mim, então, só estudar a física que está relacionada a essas duas configurações. Ou seja, simples. Sem nada de complicado. Então, o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu sei quais são as energias e sei quais são os altos vetores. Então, eu quero agora estudar o diagrama de fase. Quem controla o sistema, a temperatura é zero. Basicamente isso. Esse é o próximo fase. É o próximo passo. Por quê? É sempre um diagrama de fase que a gente usa como base para estudar a demodinâmica. Correto? Então, o próximo passo é pegar essas energias e ir para o Maple e aplicar o operador mínimo. Então, o Maple vai pegar todas essas energias, vai fazer uma operação e vai cuspir um conjunto de valores. A gente pega esse conjunto de valores, coloca um gráfico em 3D no Maple e projeta do lado negativo da energia. O resultado tem uma figura simples e trabalhador de fase. É uma operação extremamente simples. Então, quando a gente faz isso, isso aqui é só as outras constantes, né? E a gente fixa, por exemplo, H igual a zero, Jz igual a zero. E a gente fixa esses dois valores. E Jz, por exemplo, vai ser o parâmetro básico para a gente. A gente encontra, por exemplo, para essa configuração de parâmetro, a gente encontra esse diagrama de fase. Isso aqui seria uma região em que a gente tem frustração e essa aqui seria uma região ferromagnética. Então, com esse conjunto de parâmetros, esse é o diagrama de fase para a gente. Certo? Existem outros espaços também. Está definido aqui, eu observe que está definido, essa região que é essa. Mas observe o que eu falei aqui, frustrado. Mas como eu sei que é frustrado? Eu sei que é frustrado por causa do vetor de estado. Certo? Aqui está escrito como um ferro magnético. Mas como eu sei que é um ferro magnético, faz um vetor de estado. Então, automaticamente, olhando para o vetor de estado, dois centvinhos e carinhas, posso dar um nome para eles. Ou seja, não tem nada de complicado. Bom, e aí, a gente fez a mesma coisa para Jz, e para Jz igual a zero, e para gama igual a 0.5. Observe que a gente está tentando explorar a contribuição do termo de amizotropia. Então, a figura foi mais ou menos essa, e apareceu um número maior de estados. E aqui, agora, o H não é zero, H é diferente de zero. É H e Jz. E lá estão os autostados. Observem, pessoal, mais uma vez. Tudo no meio de operações tem uma massa simples. Nada de complicado do ponto de vista intelectual. E aqui, um outro diagrama de fase. Aqui é interessante essa linha, porque essa linha aqui, por exemplo, é uma linha que me caracteriza um sistema frustrado. O que é um sistema frustrado? É um sistema em que a gente tem degenerescência no estado fundamental. Então, quando a entropia, quando a temperatura vai a zero, a entropia não vai a zero. Não vai a zero por causa da multiplicidade dos vetores de estado. Então, a saída aqui, ela nos caracteriza de forma muito clara isso. Então, observem que todas essas figuras são até igual a zero. E aqui estão as energias e aqui estão os seus vetores. E ali somam os valores. E aqui um outro diagrama, está certo? Em que agora a gente pega o J0 e coloca como negativo, faz o mesmo tipo de estrutura. E lá estão os autostados. Observem que é sempre a repetição do mesmo tipo de situação. Agora, por que a gente está fazendo tantos diagramas de fase? Porque a gente quer estudar a riqueza física do sistema. Então, não bastava pegar um diagrama de fase e explorar tudo usando aquele diagrama de fase. Eu tenho que olhar a riqueza física para trás. Por isso, a gente foi atrás de obter o maior conjunto possível de diagrama de fase explorando a relação entre as constantes. Estão as energias. Ou é logo depois. A gente, então, já sabe qual era o diagrama de fase interessante que nós escolhemos para definir a termodinâmica. A gente já sabe quais são as energias básicas. Então, uma forma de nós, por exemplo, explorarmos a magnetização é através da magnetização em T igual a zero. A gente calpega energia e deriva com a relação H, certo? E isso nos dá a possibilidade de estudar a magnetização. E por que a gente estava preocupado em estudar essa magnetização dessa forma? Porque normalmente a gente acha que esses modelos magnéticos têm um platô na magnetização. Entretanto, a gente verificou que esse modelo, por exemplo, tinha situações em que eles não tinham platôs. Certo? Olha, essa região aqui, ele não tem platô. Ela vai aumentando de forma razoável um campo magnético, né? Mas ela não tem um platô muito bem definido. Já essa região aqui tem um platô muito bem definido. Essa região também não tem um platô muito bem definido. Então, a coisa me surpreendeu, porque a gente achava que tinha que ter platô sempre, né? E não tinha. Em determinados casos, não tinha. E aqui é a mesma figura, só que do lado, né? Escolhendo, varrendo uma linha aqui. Observe que tem casos que têm platôs e tem casos que simplesmente não têm platôs. Isso com uma surpresa pra gente. Aqui é o mesmo tipo de exploração, só que com outros tipos de constantes, né? Só pra ressaltar a ausência de platôs em determinados casos. Aqui, região que tem platôs e região que não tem platôs. Aqui, a gente tem platôs de magnetização. Já essas aqui, praticamente, não tem. Bom, feito isso, então a gente foi pra calcular e pra estudar a termodinâmica do movimento. Bom, só que pra obter a termodinâmica, a gente precisa da função de partição, certo? E observe que a gente o tempo inteiro dividiu o Hamiltoniano em I mais 1. Ou seja, a energia em dois sítios. Então, a função de partição, ela é calculada como produto de I igual a 1 a TN dos pesos de Boltzmann. Depende do espinho do sítio I e do sítio I mais 1. Somando sobre todos os signos. Isso é uma conta que a gente, quando olha, pensa que ela é terrível. Mas, na realidade, os pesos de Boltzmann são definidos dessa forma. Onde aqui aparecem aquelas energias que nós calculamos. Só que essas energias dependem do valor do espinho desse cara e desse cara. E a gente consegue descrever isso em termos matemáticos extremamente simples. Ou seja, se eu quiser calcular a função de partição, o que eu vou precisar é dessa matriz 2 por 2. E dos altos valores dessa matriz 2 por 2. Vou ter uma equação de segundo grau para resolver isso. Certo? Extremamente simples. Sem nenhum complicatório. Com isso, então, a gente é capaz de calcular os altos valores. E não só isso. Se eu sei essa matriz, eu serei capaz, por exemplo, de calcular uma relação entre vários sítios que tenho aqui. Porque obtida a matriz de transferência, ela pode me permitir calcular várias correlações possíveis. E observe, é tudo 2 por 2. Extremamente simples do ponto de vista matemático. Aí a gente precisa de calcular, de obter a matriz que inverte essa daqui. Certo? Então, a gente precisa do V e do V a menos 1. Que são as matrizes que transformam, por exemplo, essa matriz T em uma matriz D que seria diagonal. Onde aqui está um alto valor e aqui está outro. Ou seja, matriz 2 por 2. Trivial vai ser resolvido. Bom, pessoal. Uma coisa interessante, tem que ser ressaltado, que o nosso estudante fez tudo isso à mão. Primeiro. Certo? Ela só foi para o Maple depois que ela conseguiu fazer todas essas coisas à mão. Depois de feito à mão, aí ela foi para o Maple. Porque uma matriz 2 por 2, qualquer um consegue calcular os autovolores. Uma matriz 2 por 2, qualquer um consegue calcular os autovetores. Não tem segredo nenhum. Bom, então aqui estão os autovolores, que são os autovolores da matriz transferência. E com esses dois autovolores eu consigo fazer a termina de números sem nenhum problema. E aqui estão explicitamente aqueles autovolores que aparecem nas matrizes. Observe que não é nada tão complicado assim. Certo? É porcentos terbólicos, exponenciais. Nada tão complicado. Bom, e aí então a gente pode determinar a função de partição. A função de partição a gente consegue calcular a energia livre, resultado. Com isso a gente consegue calcular entropia e várias outras quantidades termodinâmicas. E por que então nós vamos para a entropia? Porque o que é que nós estudamos o diagrama de fase. E agora o que é que tem de interessante naqueles diagramas de fase. Certo? Bom, observe que normalmente aqueles diagramas de fase, eles tem curvas que separam uma fase da outra. Você lembra que eu comentei com vocês que tinha aqui muito aquele diagrama, tinha uma linha vermelha aqui? Pois é. E aquele diagrama era, aqui tem temperatura, T igual a zero. Então quando eu vou para analisar a entropia, o que é que eu espero obter naquele diagrama? Eu espero que naquele diagrama, nessa região aqui, eu encontre uma entropia diferente de zero. Observe que isso aqui é um density plot. Então a entropia é zero aqui, a entropia é zero aqui, mas nas linhas divisórias a entropia não é zero. O que é que significa que nessas linhas divisórias aqui, nós temos, nós temos estados que são frustrados. Entropia é diferente de zero, entropia é diferente de zero. Certo? Então a termo de número, ele mostra isso. A quantidade me mostra isso. E os outros diagramas de fase, que nós obtemos, a mesma estrutura. Tá certo? Então quando não é branco, é porque a entropia é diferente. Ação density plot, né? O outro gráfico também. Observe que tem uma região aqui em que a entropia é máxima, né? Porque quanto mais escuro, maior a entropia. Uma região com entropia zero. E tem aqui uma região com entropia diferente de zero. Mas observe que a temperatura não é zero. Por isso a gente tem essa região aqui contribuindo. Ou seja, a gente tem uma temperatura muito pequena, mas não zero. Por isso aqui não está branco. Ali tem alguma coisa meio escura naquela região. O que aconteceu? A gente tinha todas as quantidades termodinâmicas, mas a gente precisa pegar esse modelo e verificar se esse modelo é candidato para alguma coisa do ponto de vista experimental. Eu esqueci de falar uma coisa, mas naquela rede existem materiais reais que são representados por aquela rede, né? A azulita é o material real que é representado por aquilo. Então nós estamos diante de um material supostamente real no experimentais subjetivos, que é uma outra cobrança que fazem para a gente com relação aos trabalhos que a gente possa tentar publicar. Bom, e aí a gente começou a analisar quantidades físicas que até então a gente não tinha analisado. Por exemplo, o efeito magneto-calórico. Nós não somos especialistas em efeito magneto-calórico. Nós somos físicos teóricos que pegam aquela rede de estudo. Mas qual a importância do efeito magneto-calórico? A galera está o tempo inteiro atrás de tentar fazer geladeiras magnéticas, né? Então é interessante a gente encontrar materiais que são candidatos a serem usados nessas geladeiras magnéticas. E o que tem a ver de interessante com o efeito magneto-calórico? É que se você muda o campo magnético você consegue tirar ou injetar calor no sistema. Esse é o princípio básico do efeito magneto-calórico. E existe um parâmetro que nos dá uma noção se o que nós estamos analisando é um bom no hidrato ou não para ser usado como geladeira. É o parâmetro dito naser, né? Observe que esse parâmetro, ele diz a seguinte coisa. 1 sobre a temperatura, a derivada da temperatura com relação ao campo magnético mantiva a entropia constante. Isso é igual a menos 1 sobre o calor específico a campo magnético constante vezes a derivada da magnetização com relação à temperatura a campo magnético constante. Então, a gente tem um processo de entropia constante e um outro processo de campo magnético constante. E isso tem que ser igual a isso. Então, é esse parâmetro que basicamente a gente vai usar para verificar se esse material tem algum comportamento interessante com relação ao efeito magneto-calórico. Então, o que a gente fez aqui? Mais uma vez, o leio. Uma coisa extremamente simples. A gente fez um density plot da entropia. E aqui está a temperatura, aqui está o campo magnético e aqui está a entropia. Só que aqui, o que entra? Entra a cor. Quando é vermelho, a entropia vale zero. E à medida que a gente vai caminhando na direção do amarelo, a entropia vai aumentando e chega até o valor máximo de 1.6. E aqui a gente colocou uma outra linha. Que outra linha é essa? Essas são linhas de curvas de nível. São linhas em que a entropia tem o mesmo valor em todas aquelas linhas. A gente achou interessante colocar isso no próprio gráfico, porque são curvas de nível para a entropia. E aqui nós temos esses dois pontos, certo? Que tem alguma coisa de interessante ali, porque são pontos em que as linhas chegam e saem. As linhas, as curvas de nível, né? E o que acontece? Essa figura aqui foi construída em cima desse diagrama de base, correto? Então, observe que o diagrama de base está se vindo como base para mostrar isso aqui. E observe que tem esses pontos aqui. Esses dois pontos. A gente pegou isso aqui e subiu essa região aqui. Então, esse diagrama de base está relacionado a isso. Aparece então esse ponto e esse ponto aqui. Observe que esse ponto, porque nós começamos a varrer aproximadamente aqui. Então, a gente vai subindo. Então, encontra essa linha. Essa linha está relacionada a um desses valores. E depois sobe e encontra essa outra linha. E essa outra linha está relacionada a esse outro ponto aqui. O que tem de interessante? Bom, aí o que a gente fez? A gente pegou o mesmo diagrama de fase e a gente tentou aproximar aqueles dois pontos. Ou seja, a gente escolheu uma outra linha para subir em que esse ponto está muito próximo desse. Ou seja, é como se a gente fizesse isso. A gente escolhe naquele diagrama subir aqui ou subir aqui, por exemplo. Quando eu subo aqui, esses dois pontos estão relativamente distantes um com o outro. Quando eu subo em uma outra linha, esses dois pontos estão muito próximos. Então, ao invés de uma situação dessa, a gente tem a configuração daquela. Bom, e aí como fica o parâmetro? Porque esse parâmetro é o parâmetro fundamental. Então, a gente pegou esse parâmetro e a gente verificou que o que serve esse parâmetro é zero, 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 zero. Chega próximo daqueles pontos e dá um pico. Certo? Dá um pico para cima e dá um pico para baixo. E aí depois acontece a mesma coisa. Ou seja, quando esse gama chega nessa região, significa o quê? Que aquele material naquela região, naquela configuração, ele é o candidato razoável a ser o material usado para fazer geladeiras magnéticas. É claro que aqui é um processo extremamente teórico, porque serve que T está em função de J. Isso é coisa de teórico, certo? T está em função de J. Então, é temperatura em umidade de J. Então, é a nossa linguagem, não é linguagem de língua experimental. E na outra figura, nós temos o mesmo tipo de estrutura, mas observem que aqui a coisa sobe mais, porque aqui a gente iria para outros valores um pouco mais altos. Então, ou seja, esse material, supostamente, é um candidato razoável para ser explorado como material para uma geladeira magnética. Mas, é claro, esse é um trabalho teórico. Bom, aí depois tem uma outra configuração que a gente fez. A gente, então, tentou dar um passo, deu um passo a mais, que foi estudar outras propriedades que esse sistema tem. Que é a propriedade do emaranhamento quântico. Bom, e qual era o objetivo básico? O objetivo básico era estudar a maior quantidade possível de informação, tirando essas informações daquele modelo simples. Basicamente, era isso que a gente queria. Então, a gente, quando pensou, a gente pensou em fazer um artigo para essa tese, tendo tanto o efeito magneto-calórico, quanto o emaranhamento térmico. Depois a gente verificou que era assunto demais para um único artigo. E, no final, os artigos ficaram muito desconexos. Então, o que a gente optou? A gente optou em escrever dois artigos. O emaranhamento térmico, a gente já submeteu e falta agora para a gente explorar de forma razoável o efeito magneto-calórico. Isso vai levar mais tempo, porque nenhum irmão nunca trabalhou com o efeito magneto-calórico. Ou seja, vamos internar um bocado até conseguir tirar informação razoável para poder vender o peixe de forma razoável. Enquanto o peixe é o peixe de teórico. Bom, aí a gente foi para o emaranhamento térmico. O que é o emaranhamento térmico? Basicamente, o emaranhamento térmico de forma corriqueira, precisa do emaranhamento térmico relacionado a correlações quânticas. Basicamente isso. Ou seja, além disso, as propriedades quânticas são não locais. Então, além de propriedades quânticas, a gente tem o fato de que as propriedades são não locais. Bom, esse é um tema que emaranhamento é um assunto altamente complicado. Não é um assunto trivial de ser manipulado pela física atualmente. Está relacionado a um montão de propriedades que a gente não compreende bem. Algumas pessoas duvidam de várias dessas propriedades. Além disso, é muito mal definido como nós quantificamos o emaranhamento. Certo? Essas coisas não são claras. Então, uma pessoa pode quantificar o emaranhamento do procedimento e achar o valor razoável. Outra pessoa pode quantificar de uma outra forma e achar um outro valor. E aí, qual desses valores é o valor que realmente representa o emaranhamento. Isso não é uma coisa muito bem estabelecida. Então, o emaranhamento não é uma coisa tranquila. E não tem que ser tranquila mesmo, não. Por quê? Porque, normalmente, ele está relacionado a correlações entre indivíduos que formam o sistema. Ou seja, se eu tenho dois indivíduos e faço interação e obtenho informação em um indivíduo, Eu, automaticamente, sei a informação do outro indivíduo. Isso não é uma coisa simples da gente entender. Está certo? Embora, nas relações humanas, normalmente, a gente faz isso sem nenhum problema. Normalmente, porque a gente tem uma rede de pessoas e essa rede de pessoas forma o sistema emaranhado. Você, então, conversa com uma e sabe a informação da outra sem entrar em contato com a outra. Então, no nosso cotidiano, a gente tem um conjunto de sistemas emaranhados o tempo inteiro. Certo? Mas isso, no mundo, não é uma coisa muito bem aceita e muito bem entendida. Aceita até é, mas muito bem entendida, eu acho que não é. Bom, e, normalmente, onde estão as coisas interessantes que estão relacionadas a esse emaranhamento? Observem que aqui aparece essa quantidade e essa. Que quantidade é essa? Que quantidade é essa? São vetores. Está certo? Então, quando a gente vai estudar dinâmica, normalmente, a gente obtém o vetor força. Com o vetor força, a gente obtém o vetor da aceleração e aí segue. Do ponto de vista de mecânica quântica, o meu estado também é representado por vetores. Então, aqui tem um vetor, aqui tem outro, aqui tem um e aqui tem outro. Então, esse estado e esse é a combinação desses dois vetores. Observem que é mais e mais e menos e menos. Ou seja, aqui no sítio 1 eu tenho mais, no sítio 2 eu tenho mais e aqui no sítio 1 eu tenho menos e no sítio 2 eu tenho menos. Isso aqui é o que a gente chama de estado de mel. E qual é? O que ele tem de interessante? O que ele tem de interessante é que eu não consigo escrever esse cara como produto de informação do sítio 1 vezes produto de informação do sítio 2. Ou seja, eu não quebro a informação em produtos de caixinhas muito bem determinadas. Então, isso é o que a gente chama de estado misto. Tá certo? Ou seja, informação dos dois caras estão misturadas. Eu não consigo quebrar aquilo. Eu não consigo escrever esse cara como produto de alguma coisa desse sítio vezes alguma coisa desse sítio. Não tem como. Não tem como. Então, na maioria absoluta das vezes, quando isso acontece, eu estou diante do sistema emaranhado. Ou seja, eu não posso quebrar a informação. Eu simplesmente não escutar. Bom, aqui no exemplo, esse cara se estaria relacionado à informação no sítio 1, esse cara a informação no sítio 2. Então, se eu tenho dois objetos formando o meu sistema, tá certo? E eu meço alguma coisa relacionada a esse, automaticamente eu saberia a informação desse cara. Porque, observe, eu não posso quebrar a informação do sistema em informação de um vezes informação de outro. As informações são misturadas. Então, se eu sei a informação desse cara, automaticamente eu sei a informação do outro. Porque elas não são independentes. Elas são independentes. Bom, e onde está o grande chan disso? O grande chan da área, criptografia quântica, a galera do banco, dos bancos estão doidos atrás disso. Os hackers estão doidos atrás de uma coisa desse tipo. Computação quântica e informação quântica. Basicamente, essas são as três áreas que têm grande foco nesse tipo de análise. Ou seja, esses são problemas reais, tá certo? Se nós encontrarmos materiais que a gente tem emaranhamento térmico com a temperatura razoável, nós então vamos conseguir fazer computadores quânticos sem problema. O que que acontece? Até hoje a gente não conseguiu materiais em que tem efeitos de emaranhamento à temperatura cotidiana. Esse é o grande problema para fazer computação quântica. Porque a temperatura, ela detona com o emaranhamento. Então, a gente tem material que tem propriedade de emaranhamento a 40 graus Celsius, que a gente está muito longe de encontrar. Um dia que a gente encontrar, a gente vai dar um salto considerável em computação. Então, por isso que as pessoas estão atacando esse tipo de problema, tá certo? Ou seja, qual é o papel da temperatura no emaranhamento? Que tipo de material resiste o emaranhamento? Resiste a temperatura de forma consistente. Está todo mundo atingindo isso. E o salto vai ser fantástico quando isso ocorre. Bom, então, como nós quantificamos isso? Vem a parte da física, né? Bom, a gente, normalmente a gente usa o operador densidade. Como é o operador densidade? O operador densidade, ele é definido de forma muito simples. É exponencial da temperatura, de um sobre a temperatura vezes a energia, multiplicado pelos vetores. Aqui, o braio, o cat, os vetores que caracterizam essas energias. Ou seja, aqui eu tenho uma contribuição de energia e aqui eu tenho vetores. Basicamente isso. No final, esse operador é um operador 4x4. Porque quantas energias eu tenho? Eu tenho 4 energias, então eu terei 4 vetores associados a essas 4 energias. Então, esse cara pode ser representado por uma matriz 4x4. De novo, matriz 4x4. Embora a gente ache que aquela matriz ali, ela seja altamente complexa, por causa das propriedades que nós temos, essa matriz é uma matriz simples de ser manipulada de vista matemático. Observe para ter uma estrutura de bloco. Bom, aí estão os valores desses elementos. E aí tem a matriz densidade relacionando as informações do sítio I com as informações do sítio J. Então, aqui tem todas as informações do sítio I e do sítio J sendo representadas por esse cara. Porque eu vou querer calcular a média desse objeto. Então, tem o Rho aqui, J ali. E como eu obtenho esse cara de forma inteligente? Porque observe, esse cara é uma matriz, esse é uma matriz, esse é uma matriz, esse é uma matriz, esse é uma matriz e esse é uma matriz. Bom, se você tem 3 ou 4 matrizes e você quer fazer o produto dessas 3 ou 4 matrizes, e essas matrizes são 4x4, se você for fazer isso na mão, de forma tradicional, você está perdido, e ninguém vai dar para ninguém confiar no seu resultado. Então, qual é a forma razoável que nós temos de fazer? É diagonalizar essas matrizes, porque quando você diagonaliza essas matrizes, vai sobrar uma matriz diagonal e uma matriz diagonal, tal que você realmente interessa. E quando você for fazer um produto de 4 matrizes, você vai ter um produto sem unidades diagonais. Então, é o que está aqui. É uma forma inteligente de fazer essa matriz. Mais uma vez, matriz 2x2 é, no máximo, matriz 4x4. Aí está aquela matriz P e esse valor passa, então, a ser calculada dessa forma. Observem que aqui eu tenho N matrizes, mas toda essa conta fica reduzida a isso aqui. Ou seja, uma conta extremamente simples de ser feita. E aí, a gente obtém esses valores. Outra coisa interessante que a gente fez foi a seguinte. Todo mundo fala que o emaranhamento está relacionado a correlações. Bom, se o emaranhamento está relacionado a correlação e a matriz densidade eu sei que está relacionada ao emaranhamento, Qual é a forma mais interessante de eu vê-los? É pegar os elementos do meu operador densidade e descrever em termos de correlação. Correto? Isso foi o que o amigo fez. E a gente, então, pegou o trabalho do amigo e foi olhar cada um desses elementos e foi verificar a que correlação esses elementos estavam relacionados. Ou seja, os elementos da matriz densidade, eles têm dentro deles informações de que? de correlações e de magnetização. Correto? Isso para a gente foi uma coisa interessante, porque todo mundo fala que o emaranhamento está relacionado com correlação. Tudo bem, tá? Aqui eu estou vendo os elementos que estão manifestados nisso. Esse trabalho foi um trabalho muito interessante, acho que a gente já foi. E a partir daí, o que acontece? Eu calculo as correlações e vou obter a quantidade que supostamente me permite calcular o emaranhamento em função das correlações. Ou seja, a correlação estará relacionada ao emaranhamento. E qual é a forma, então, de nós calcularmos isso? O lance é o seguinte. Nós escolhemos uma forma de calcular. Essa forma de calcular está relacionada à concorrência. A concorrência, ela é definida como o máximo entre 0, raiz de gama 1, raiz de gama 2, raiz de gama 3, menos raiz de gama 4. Quem é gama 1? Gama 1 é o maior alto valor da matriz densidade alterada, que é essa matriz L. Então, observe. Essa matriz Rho aqui é a matriz densidade. Esses aqui são os operadores sigma de espinho, os operadores de espinho de Pauling. Essa aqui é a matriz Rho transposta conjugada. E aqui é o sigma Y. Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz 4x4. Então, eu calculo essa matriz, pego essa matriz 4x4, diagonalizo essa matriz, pego o maior alto valor dessa matriz, tiro a raiz e pego todos os outros alto valores que não são os maiores, que não é o maior, calculo a raiz e faço a conta desse jeito. Ou seja, isso daqui o meio faz com uma linha de comando. Ele pode levar um dia para fazer, porque às vezes ele demora um dia para fazer essa conta, porque isso pode ser uma coisa altamente complicada. Mas é um comando do meio. Qual é o máximo? Então, se nós sabemos quem é esse K, sabemos isso e isso, sabemos todas as outras quantidades, é simples calcular esses altos valores. Bom, e aí qual é a informação básica? Se esse C é 1, a gente tem um sistema maximamente emaranhado. Se C é 0, o sistema não é emaranhado. E C entre 0 e 1 é um sistema parcialmente emaranhado. Ou seja, é emaranhado, mas não é tão emaranhado assim. É assim que a gente quantifica. Aí o que a gente fez? A gente pegou todos aqueles diagramas de fase. Certo? E fomos, então, plotar. Ou seja, aqui a gente tem gama, aqui a gente tem H e aqui a gente teria o emaranhamento. Só que o emaranhamento, ele entra agora como a cor. Então, o eixo Z é a cor. Quanto mais forte for essa cor, mais emaranhado é o sistema. Ou seja, nós encontramos um sistema altamente emaranhado nessa região, bem emaranhado nessa e nessa região. pouco emaranhado e nessa pouco emaranhado e aqui emaranhamento quase nenhum e nessas linhas ali também emaranhamento quase nenhum. Tá bom? E esse diagrama aqui está relacionado a esse diagrama de fase. A mesma coisa a gente fez com todos os outros diagramas, tá certo? Ou seja, a gente tem um sistema que tem realmente concorrência razoável e é um sistema que tem emaranhamento razoável. A mesma coisa aconteceu aí. A mesma coisa aconteceu nesse que está relacionado àquele diagrama lá. E a mesma coisa aconteceu nesse que está relacionado a esse. Bom, muito bem, calculamos o emaranhamento e em todos aqueles casos a temperatura era muito baixa. Ou seja, a temperatura da ordem de 0.01. Mas o que que acontece? Nós queremos saber qual é o efeito da temperatura nesse sistema. Descobrimos que ele é emaranhado. Tudo bem, a emaranhada tem igual a zero. E daí? À medida que eu aumento a temperatura, o que que acontece com esse emaranhamento? Aí é que veio a coisa interessante. O que que acontece? Aqui nós temos um gráfico e a temperatura aqui é praticamente zero. E aqui a gente resolveu fazer o gráfico em 3D realmente para vocês verem como que está acontecendo. Observe que a gente tem essa região aqui. Essa região é essa. O emaranhamento nessa região vale 1. Correto? Aqui a gente tem um emaranhamento relativamente alto, que é essa região aqui. Ele vai diminuindo, chegando a zero nessa região. E aqui a gente tem uma outra região emaranhada só por um valor de emaranhamento menor. Então, esse gráfico está relacionado a essa situação. Só aqui, com a temperatura um pouco maior. Temperatura 0,04. E aqui a temperatura era 0,02. Aumentamos a temperatura um pouco mais. Fomos para a temperatura 0,08. Olha, esse fator deixou de ter uma característica tão bem definida. Ou seja, a temperatura está o quê? Está destruindo o emaranhamento. O que a gente esperava. Essa região desceu um pouco mais. Mas observe que está surgindo o quê aqui? Está surgindo um aval aqui. Então, o emaranhamento, ele vem. Chega em determinada região, ele chega a zero. E depois, o que acontece? Ele volta a aumentar. Aqui, de vista de cima, esse é o C. O C é 0,08. Aqui, visto de cima, observe que essa figura praticamente não tem nada a ver com essa. Mas essa bala está muito bem determinada. Agora, mais bem determinada ainda. Ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, à medida que eu vou aumentando a temperatura, Certo? Vai acontecendo situações em que existe região com emaranhamento, região sem, aliás, região com emaranhamento e região, entre elas, sem emaranhamento. É como se eu estivesse separando dois setores. E o que está gerando esse tipo de coisa? É o aumento de temperatura. É a temperatura que está levando a gente a observar esse tipo de coisa. E aqui, a mesma situação. A mesma situação ocorre. Ou seja, o que a gente está concluindo? A gente está concluindo a seguinte coisa. Bom, tendo situações, quando a temperatura é zero, claramente o sistema é emaranhado sobre determinada região. Mas, à medida que eu aumento a temperatura, a temperatura vai distinguindo, de forma clara, duas regiões em que tem emaranhamento uma da outra. De forma muito clara, com uma vala no meio. Está certo? Ou seja, a temperatura, ela diminui o emaranhamento, mas ela gera diferentes setores com valor de emaranhamento diferente. Ou seja, aquela história de que a temperatura só destrói o emaranhamento, não. Ela não está só destruindo o emaranhamento. Na verdade, ela está gerando setores diferentes com emaranhamento. E aí, a gente fechou esse trabalho. E quais são as características básicas que a gente tem? Primeiro, a gente explorou o modelo exatamente solúvel. Exploramos as propriedades magnéticas e PRP. Fizemos o diagrama de fase. Verificamos que tem frustração nesse modelo, que supostamente a gente poderia imaginar que ele não tem frustração. Mas, na verdade, ele tem frustração. Verificamos efeito magnéticos cada hora. E estudamos a literalização da magnéticas. Ou seja, esse modelo, ele mostrou, embora seja um modelo extremamente simples, ele mostrou uma riqueza física que a gente não imaginava, e com um ferramental matemático, e olha que os estudantes do segundo grau são capazes de fazer. Nada mais. O máximo passa no segundo grau. E com o meio de nossa posição. Eduardo provavelmente faz ensino. Ele faria um... Qual é a lógica do meu lado? Ele faria lá um programativo, e daria um clique e geraria todas essas coisas ao mesmo tempo. E é isso, pessoal. Agradecer a Capri. De novo, a Capri. A Capri. A Capri. A Capri. A Capri. A Capri. A Capri... A Capri. A Capri. Tchau, tchau. 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 Tchau.